Ainda ontem Faz algum tempo que aconteceu com a gente Inexplicavelmente estranho E no fim das contas ainda te espero Será que você vai me telefonar? Veio um vento e te levou Nesse vento que levou Pode crer Não sabe o que eu faria por você Agora vejo tudo aquilo que eu deixei passar Naquele tempo eu só queria O melhor pra mim Tantos anos, tantos planos E o vento levou Inexplicavelmente estranho E no fim das contas Ainda te espero Será que você vai me telefonar? Vem um vento e te levou E esse vento que levou Pode crer Não sabe o que eu faria por você Vem um vento e te levou E esse vento que levou E esse vento que levou Pode crer Não sabe o que eu faria 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 por você Boa noite, gente!